Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a mudança do Tudo Azul, no caso Infinity. Chegou mudando muita coisa aí ao Clube da Azul, referente às passagens que você tem a cabine executiva. E nós iremos tratar deste assunto, esclarecer para vocês de forma clara, objetiva, para que vocês entendam realmente sobre o cartão. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou Leandro Vieira, do canal Cartões de Crédito, Alta Renda há sete anos e meio com vocês, aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O Grupo Ama Alta Renda Imersões de Passagens tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo diamante, o grupo de imersão. E você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do Canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581, falar com Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Bem, gente, como vocês sabem, o Tudo Azul Infinity nós publicamos no blog em primeira mão para vocês. Demos a notícia para o grupo Black Diamante, grupo de viagens, trazendo para vocês todas as informações possíveis referentes ao mundo do Tudo Azul Infinity. O cartão, como vocês sabem, tem aí um dos melhores benefícios de viagens do país e talvez um dos maiores do mundo. Eu não conheço nenhuma outra empresa que faz o que a Azul faz para a gente, referente a benefícios de viagens. No entanto, estamos chocados aí também com a mudança referente à cabine executiva e também referente a essas taxas, essas passagens aéreas caras da Azul Internacional. Então, quando você olha uma passagem para o Orlando, 120 mil milhas, 130 mil milhas, acaba sendo caro para quem olha, assim, uma passagem econômica, né? E só quando você transforma a passagem em executiva e de graça, a passagem de espelho, acaba sendo de graça, teoricamente, essa passagem. E nós vamos entender um pouquinho sobre o que está acontecendo com essa mudança no Tudo Azul. Vamos falar do Tudo Azul, enfim, que a mudança acontece agora dia 16 de fevereiro. O cartão, quando você bate a meta de 50 mil pontos puros usando o cartão, você tem aí consigo a possibilidade de ter aí vários benefícios. Então, bateu a meta do Companion Pass, você tem direito a duas passagens cortesia grátis. Uma nacional, uma internacional e ainda com direito a duas cabines executivas. Ida e volta, o trecho, ou só ida ou só volta. Se você optar apenas para o voo nacional, então você tem direito a dois voos nacionais, tá? Então, ao invés de ser um nacional e um internacional, você tem direito a dois nacionais. Bem, se você optar para o voo internacional, você tem direito, então, a cabine executiva, tá? Ida e volta, ou só ida ou só volta, você escolhe. No entanto, a partir do dia 16 de fevereiro, isso vai mudar. Para você ter acesso ao Companion Pass, as passagens cortesias grátis, nacional e internacional, total de duas, você continua a ter que bater 50 mil pontos qualificados. Ou seja, não muda nada referente a isso. 50 mil pontos qualificados usando o cartão azul puro, você tem direito a duas passagens cortesias, uma nacional e uma internacional. O que muda a partir do dia 16 de fevereiro é que, para ganhar a executiva, os dois assentos de executiva, você precisa, então, bater agora 100 mil pontos puros qualificados do cartão. Quando eu falo 100 mil pontos puros qualificados do cartão, é usar 100% do cartão. No entanto, carteiras digitais, cartões do Itaú, não pontuam. Então, jogar para o Recarga Pay, PicPay, Mercado Pago, 99Pay, tudo que for Pay de carteiras digitais, não entra pontuação. Então, os pontos têm que vir oriundos dos gastos do cartão em locais que são apropriados para o ganho de pontos, tá certo? Com 100 mil pontos que eu tenho que bater a meta agora, para ganhar a duas executivas, continua valendo a pena o cartão? Nós vamos mostrar algumas simulações aqui para que vocês entendam o como e como seria essa nova mudança. Veja, vamos pegar esse exemplo para que você entenda que é o mais recente e atual. Saindo de Confins, Belo Horizonte, para Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos. 75.440 pontos, Ida, 75.440 pontos, volta total de pontos, 150.880 pontos, saindo no dia 3 de abril de 2024, retorno dia 18 de abril de 2024. Vamos supor que o cliente tenha batido, no caso, eu tenha batido os 50 mil pontos qualificados no meu ciclo. Então, eu bati a meta, eu atingi, eu quero emitir essa passagem de cortesia. Eu posso? Posso. Então, eu vou ligar na Azul, falar, Azul, eu tenho uma passagem do dia 3 de abril a 18 de abril, saindo de BH para Belo Horizonte, Belo Horizonte, Confins, e eu quero ir para Fort Lauderdale, tá? E eu quero emitir a minha passagem de espelho. Eles vão emitir essa passagem e, de graça, mais uma passagem. Então, é com pontos, eu vou pagar isso, e a de graça é a espelho. Quanto seria, então, esse voo para Fort Lauderdale de Belo Horizonte, a Fort Lauderdale usando o companhão peça? Vamos ver. 150.880 é a quantidade de pontos que eu terei que gastar para poder emitir minha passagem e levar o acompanhante de graça. Se eu dividir esses pontos por quatro, o trecho para cada um sairia 37.720. Então, eu peguei 150.880 dividido por quatro, que é um trecho ida, um trecho volta, o acompanhante um trecho ida, um trecho volta, o total desse trecho sairia 37.720 na econômica. Super barato. Então, vale muito a pena fazer isso. Só que, se eu bati a meta de 100 mil pontos, então, eu tenho direito a essas duas e mais dois assentos de executiva. Então, se eu bati o primeiro step, 50 mil pontos, eu tenho direito a passagem de cortesia. Se eu bati o step 100 mil, eu tenho direito a duas executivas. Então, seria um trecho ida, um trecho volta. Quando eu falo duas, é o assento ida e volta, tá? De executiva. A business da azul. Tá certo? E aí sim, você imagina, você conseguir dois assentos executivos por esse preço? 37.700 de executiva ida, 37.700 o trecho volta. Olha isso, de executiva. Lembrando, também existe aquela possibilidade, nesse trecho Belo Horizonte, com fins para Fort Lauderdale, de trocar os pontos. Você sendo diamante, você pode trocar 100 mil pontos da azul pela cabine executiva. Então, existe essa possibilidade também, junto ao programa da azul. Agora, vamos entender em que momento que esse ciclo vai funcionar. A partir do dia 16 de fevereiro, muda para 100 mil pontos os trechos referentes aos assentos da executiva. No entanto, se o seu ciclo já está em andamento, por exemplo, o meu começou em novembro de 2023 e finaliza dia 17 de novembro de 2024. Durante esse percurso que está acontecendo, o meu ciclo de 2023 ao ciclo de 2024, para mim, nada muda. Eu continuo tendo que bater a meta dos 50 mil pontos qualificados para conseguir a cabine executiva que eu posso viajar agora, em dezembro, se eu quiser, com a azul ou até o ano que vem, em 2025, bater a minha meta do Company One Pass, juntamente com os benefícios que eu tenho com o programa da azul. Se o seu ciclo começou em maio de 2023 e ele finaliza no dia 15 de maio de 2024, a partir do dia 16 de maio de 2024, o seu ciclo é chegar aos 100 mil pontos para ganhar a executiva. Os 50 mil continuam valendo normalmente para o Company One Pass. Company One Pass, uma passagem espelho grátis, uma passagem espelho grátis internacional ou nacional ou duas nacionais. Uma nacional, uma internacional ou duas nacionais. Tá certo? Mais um exemplo. O meu ciclo é junho a junho. Junho de 2023 ao dia 20 de junho de 2024. A partir do dia 21 de junho de 2024, começa o novo ciclo com 100 mil pontos para ganhar, então, a cabine premium executiva. Então, só para ficar claro para vocês, o ciclo em andamento finaliza no ciclo final. Então, se o seu ciclo já começou, ele vai finalizar com 50 mil pontos com direito à cabine executiva. Começou um novo ciclo a partir do dia 16 de fevereiro, então começa o ciclo novo. Mais um para deixar claro para vocês. Meu ciclo é setembro. Primeiro de setembro de 2023 a primeiro de setembro de 2024. O ciclo dia 2 começa 100 mil pontos. Meu ciclo é dia 5 de fevereiro a 5 de fevereiro. Então, 5 de fevereiro de 2023, 5 de fevereiro de 2024. Então, o seu ciclo, ele termina agora dia 5 e começa dia 6. Dia 6, não houve mudança ainda para o ciclo da Azul. Só a partir de 16. Então, para você, continua valendo os 50 mil. Vamos pegar um outro exemplo. O ciclo dia 1º de março de 2023 a 1º de março de 2024. O ciclo acabou. Começa dia 2 de março de 2024 um novo ciclo. Nesse caso, 100 mil pontos qualificados. Porque dia 16 de fevereiro começou um novo ciclo. E você já atingiu o ciclo referente ao ciclo em andamento. Então, você tem direito a esse ciclo com 50 mil e o novo ciclo será 100 mil. O resto dos benefícios continua a mesma coisa. Então, não houve mudança nenhuma em nada do que já existe ao cartão. Simplesmente, apenas a cabine executiva. Alguns membros gostaram, outros membros acharam ruim. E eu vou falar o que eu penso. Como vocês sabem, existem muitas reclamações por não estarem conseguindo emissão de passagens com a Azul, devido a essa superlotação de Companion Pass, essa facilidade de bater a meta dos 50 mil pontos qualificados. No entanto, muita gente, eu acredito, que tem esse cartão justamente por eu falar, eu trazer aqui os conteúdos do cartão, os benefícios que ele traz, como Salavip Limitada em Congonhas, Salavip Limitada em Campinas, ele te dá o Dragon Pass, ele tem aí 5 cartões adicionais gratuitos, ele pontua 4,5 pontos turbo até 31 de março, ele pontua 5,25 pontos turbo até 31 de março internacional, ele pontua 3,5 pontos internacional, Companion Pass, 3 pontos, Companion Pass, ele tem um acelerador de pontos, então o cartão tem várias vantagens, como também a categoria diamante no Clube da Azul, tá certo? Só lembrando que o que não entra aqui são os pontos oriundos de carteiras digitais. Anuidade isenta por gastos, então 10 mil isenta 50%, 20 mil isenta 100%, ou ligar no Central do Itaú para tentar negociar anuidade e isentar também. Bem, sobre o acelerador de pontos, o que muda então? Só para a gente entender. No acelerador de pontos não muda nada. Então imagina você que gastava, por exemplo, 4 mil reais por mês, eu vou usar o dólar 5,21, que é a última versão do Itaú, que nós mostramos na live do dia 30 de janeiro, tá? Então eu vou mostrar para vocês. Você imagina um cliente que gasta 4 mil reais por mês no cartão azul. Então 4 mil reais por mês ao dólar de 5,21 vai dar 767, vezes 3, então daria 2.303 pontos. Esse valor vezes 12, daria 27.639. Se ele coloca o acelerador, que é 2%, sobre a fatura, ele dobra essa pontuação. Então 27 mil vezes 2, ele teria 55 mil pontos, batendo então o Companion Pass. Então nessa jogada com o acelerador, funciona dessa forma. Só que para poder ganhar os assentos da executiva, não basta mais os 50 mil. Então ele precisa atingir 100 mil. Agora, para ele poder bater a meta para conseguir a cabine executiva, você viu aqui que se ele gastar 8 mil reais por mês, ele bate a meta do Companion Pass. Então 8 mil por mês sem o acelerador, ele bate a meta. Ele consegue chegar aí a 53 mil pontos, ele bate a meta do Companion Pass. Se ele gastar 4 mil e coloca o acelerador, ele também bate a meta do Companion Pass. Porém, para ele ganhar agora a cabine executiva, ele precisa gastar 15 mil reais por mês, divide pelo dólar 521, vai te dar 2,879. Vezes 3, vai te dar 8.637 pontos. Vezes 12, vai te dar 103.644 pontos. Então, para ganhar 103 mil pontos, o mínimo é 100. Eu joguei um pouquinho mais para ter esse escape sobrando aí. Para ele bater a meta da cabine executiva, ele tem que gastar, teoricamente, 15 mil. Ou seja, ele precisa gastar, teoricamente, 180 mil reais por ano para poder ganhar a cabine executiva. Se ele não ligar para a cabine executiva, só ligar para o Companion Pass, então, se ele gastar 8 mil por mês, dividido ao dólar de 521, vai dar 1.535. Vezes 3, vai te dar 4.606 pontos puros do cartão. Vezes 12, então, 55.272. Então, se ele gastar todo mês, rigorosamente em dia, 8 mil, 8 mil, 8 mil, 8 mil, durante 12 meses, ele bate a meta do Companion Pass também. Então, essas são as mudanças que vão acontecer a partir de agora com o cartão, no caso, a cabine da Azul, a partir de 16 de fevereiro. Lembrando que o ciclo é o que vai valer. Então, é o seu ciclo que começa a girar a partir do momento que já acabou o ciclo. Se você estiver rodando o ciclo, continua valendo 50 mil. Acabou o ciclo, começa o novo ciclo, 100 mil pontos para a cabine executiva. Por que eu estou frisando bastante isso? Porque a internet inteira, ah, acabou, o cartão não presta mais, ah, não sei o quê, agora 100 mil para tudo, então tem pessoas que não leu a matéria, não entendeu de nada, e manifestou assuntos sem saber. Eu estou mostrando para vocês aqui agora, emitimos no nosso grupo de viagens, essa passagem aérea que vocês estão vendo aí, foi emitida no nosso grupo de viagens agora, nessa semana de janeiro, na última semana de janeiro. Temos também para Paris, para Lisboa, essa mesma quantidade de milhas que nós publicamos para o grupo de viagens, para o grupo Black Card Luxo e Diamante. Então, é possível você ainda ganhar benefício quase o logicamente. Agora, a executiva que dá um pouquinho mais de trabalho, mas não são todos realmente que vão conseguir bater essa meta, porque eu tenho certeza que gastar 180 mil reais por ano, 15 mil por mês, não é qualquer um que tem condições, mas, mesmo assim, se você pega uma passagem aérea como essa, 73 mil milhas ida e volta, acaba valendo muito a pena esse trecho com a cortesia de graça. Além de você ganhar uma passagem nacional, também de graça, o custo se paga. Se você falar assim, Leandro, eu consegui a isenção da unidade, eu não pago a unidade. Vale a pena colocar o acelerador de ponto? Cada um tem uma estratégia. Se você não paga 1.200 de unidade, praticamente sobraria esse valor para você comprar o acelerador e conseguir mais rápido bater a meta, ou até mesmo comprar milhas da Azul em promoções. Então, vale muito a pena negociar a isenção da unidade para você ter esse benefício com você também, que é o custo da unidade às milhas e às suas viagens. Está certo? Está aí as mudanças, tudo azul. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Danilo Barbosa, um grande abraço. Eder Vieira, um grande abraço. Patrícia Cristina, um grande abraço. Clóvis Juliano Júnior, um grande abraço. Show! Dalton Luiz, um abraço para o Dalton, para a sua esposa, para o seu bebê, viu? Juliano Vieira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.